É isso mesmo, Tavares, na madrugada do dia 19, um assalto foi registrado aqui na Delegacia de Polícia Civil. De acordo com as informações, o fato ocorreu na Rua dos Marinheiros, momento em que dois elementos em uma motocicleta Honda Bis abordaram a pessoa que estava em uma bicicleta. Momento esse que o carona desceu e pediu para que a vítima passasse o aparelho celular. Percebendo que os elementos não estavam armados, ele deu um soco na pessoa que desceu da motocicleta e partiu em corrida em direção à residência de um amigo, deixando assim a bicicleta para trás. Porém, ele observou que os elementos na fuga levaram a bicicleta. Na tarde de hoje, os policiais realizando um patrulhamento de rotina na Avenida 2 de Junho, com a Agiparaná, avistou um suspeito com esta bicicleta. Foi dado voz de parada ao infrator e ele alegou que não teria cometido roubo, mas sim adquirida a bicicleta no campo do Vilagem, no bairro Vilagem do Sol. Mediante essa situação, o suspeito foi trazido à Delegacia juntamente com a bicicleta, onde foi flagranteado pelo crime de receptação. Nos últimos dias, diversos assaltos têm ocorrido no município de Cacoal, assim como também furtos. E a polícia, sempre trabalhando com o núcleo de inteligência, com o apoio da população, através dos patrulhamentos, têm recuperado esses objetos e até mesmo veículos aqui na região de Cacoal. As imagens são de Afonso Matheus e Jefferson Santos, para o Jornalismo da TV Suruí.